Oi gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor, começando mais um vídeo aqui nesse canal e eu tô aqui no supermercado, gente, com a família toda. Dá oi, Dara. Oi gente, tudo bem com vocês? E é dia de festa, por quê? Amanhã, dia 1º, né, no caso eu tô gravando aqui pra vocês no sábado, amanhã no domingo, é aniversário de Mozinha. Então, deixa eu abaixar aqui um pouco, gente, pra não tá mostrando as pessoas, né, que estão por aqui, porque não pode, né? Vamos ali no corpo? Então, a gente vai preparar um almoço bem gostoso, em comemoração do aniversário dele e a gente vai comemorar lá na roça da mãe dele, que ele falou comigo que quer ir pra lá e tal, então a gente resolveu ir pra lá. Então, vai ser uma coisa simples, mas vai ser uma coisa bem gostosa, sabe? Em família mesmo. E aí, eu tô aqui comprando algumas coisas que eu não tinha comprado na feira, né, na compra do mês. E aí, vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho do que que eu peguei, do que que eu tô pegando aqui agora. Obrigada. Ixi, esse aqui é gravão, hein? Tá? Eu espero que vocês gostem de nos acompanhar mais um vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like abençoado pra nos abençoar. Deus abençoe vocês pela companhia sempre, né? Tô aqui escolhendo um coco, gente, mas esses coco aqui eu tô com medo de ter ruim, hein, Dora? E o pior é que eu não sei escolher coco. Coloca assim, ó. Você sabe escolher coco? Da outra vez eu comprei um coco e tava tão bom. Tem uns aqui que não tá muito bom, não. Segura o saco aqui, Sofia, eu pego. Deixa eu ver. Acho que é bom eu levar uns dois. Se caso um não tiver, é bom, né, gente? Esse aqui vai esquentar? Não tá muito bom, não. Vamos escolher... Todo mundo só... Deixa eu ver. É, mas... Deixa eu ver. Vamos pôr esse aqui. Vamos pegar dois pequenos, né? Tô pegando o coco aqui pra mim poder fazer o bolo. Esse aqui tá bom. Recheio do bolo. Ixi, tá ótimo. Ui! Quase que quebra antes da hora. Não, já peguei os dois aqui logo. Amarra aí pra gente poder levar. Olha só o que que eu já peguei aqui, gente. Pegamos alguns refrigerantes. Eu peguei pra mim poder abrir pra molhar o bolo, que foi um até mais barato. Esse aqui tava três e pouquinho. Peguei esses dois negócios de bolo aqui, porque eu ainda não sei o tamanho do bolo que vai ser, sabe? O tamanho que vai ficar. Então eu peguei os dois pra mim poder ver. Aí o que for ficar bom, aí eu uso. E o outro eu guardo, né? Porque é aniversário, gente. Agora pra frente eu vou falar com você. É aniversário demais do pessoal da família, né? Três creme de leite. Peguei uma colherzinha. A vela. Peguei um fio dental que o legal já acabou. Guardanato. Por royal, né? Deixa eu ver se é por royal. É. Fermento. Esse aqui tava na promoção. Um treze e pouco, ó. Graças a Deus consegui comprar um. Porque geralmente chantilly é mais caro. E dois pouco. O mozinho tá ali pegando a carne. Agora eu tenho que pegar um pimentão e tomate. Porque eu vou fazer um vinagrete lá também. Porque vai ser um almoço, né? Tá aqui, ó. Tudo anotadinho. O que precisa comprar. Tô aqui pensando se eu levo um abacaxi pra mim colocar no bolo. Geralmente no recheio eu sempre coloco. Acho que eu vou até levar um pequeno assim, ó. Acho que esse aqui tá bom. Tá mais maduro. Olha. Tá ali. Não, aquilo ali é coco. Não tem nem o preço aqui do abacaxi, não. Mas eu vou levar isso aqui. Pegamos as carnes aqui, ó. Linguiça. Azinha. Coxa sobre coxa. Já chegamos aqui em casa. Eu fiz um almoço rapidinho pra gente. A gente já almoçou, né? E agora, gente, aqui na minha cozinha tá parecendo que ela tá indo viajar. Porque em cima do fogão a lenha tá cheio de coisa. Aqui em cima da mesa também tá lotado. Mais uma criança ali, ó. Dora tá ali, gente, quebrando os ovos já. Ela já tá separando os ingredientes aqui, né? Pra mim já bater o bolo logo. E mozinha, aquela hora que ele chegou, ele já correu, já foi acender o fogão a lenha já. Pra ele poder... Eu falei fogão, né? O forno a lenha pra poder ele já ir aquecendo, né? Porque o forno, ele não pode tá muito quente. Porque senão o bolo, na hora que for assar, ele queima todo, né? Essa peca. Então, vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês a carne que o mozinho tá temperando e os temperinhos que ele tá usando. Quantos ovos que a gente vai precisar nessa massa, Dora? Oito. Oito ovos, gente. Ó, os ovinhos caipira. Ela tá ali separando, vendo que tá bom, que não tá. Apesar de que esses ovos são todos fresquinhos. Mas por causa do calor, né? Aí é bom sempre tá olhando. E aí, mozinho? Ó, o tanto de carne. Preparei um tempero aqui, ó. Aqui tem coentinho de bolinha, tem pimenta de cheiro, tem alho. Mais aqui. Eu acho que é isso. Não, não coloquei pimentão nessa vez. E sal. Esse aqui é o temperinho que eu fiz pra cá. E tô usando também corante e açafrão, que eu gosto pra poder dar uma coloridinha assim na carne de porco, né? Como ela é mais branca. E eu tenho suco de limão que também vou colocar um pouco. Aí eu coloco água, dou uma solvada nela aqui, vamos dizer assim, né? E coloco no saquinho e deixo abafado aqui pra gente poder levar já as porções assim, entendeu? Já fica bem... Ela vai apurando, né? Como se fala, dentro do saquinho, né? Aqui eu vou colocar pouco, porque esse limão é... Forte. Muito forte. Eu coloco mais um pouquinho de água. Deixa eu pegar um copo aqui. Coloco um pouquinho de água aqui pra dar um caldinho, né? Pra ficar mais molhadinha a carne, né, mozinho? Não fica aquela carne seca. É. Aí, gente, essa carne aqui a gente vai assar. Na verdade, a gente ia fazer mais coisas por lá, né, mozinho? Só que aí... Deixa eu virar aqui pra eu conversar com vocês que eu não consigo. E aí a gente ia preparar mais coisas, né? Sendo que a gente até pensou em matar duas galinhas pra poder a gente fazer também. Fazer um churrasco, fazer mais coisas. Só que aí, minha sogra até falou assim, não, não precisa disso tudo, não. Se você faz uma coisa, você faz outra, né? Só que aí, as galinhas, gente, que a gente ia abater, elas estão botando, sabe? Quando a gente fala que vai na mozinha, aí elas começam a botar de novo. Aí a gente vai aguentando mais um pouquinho. Essas que a gente já estão... Nós já estamos abatendo, inclusive algumas já estão pra venda. É porque ela já, realmente, já tá na época, gente. Não tem como. Você sabe que elas têm a época certa de postura, né? Então, a gente chega uma época que a gente tem que eliminar mesmo. E aí a gente falou, não, então vamos fazer o churrasco mesmo. Porque as galinhas resolveu botar, vamos deixar elas botando mais uns dias aí. E aí vai carne mesmo, assada. Até porque, né, comemos frango, a galinha, esses dias, né, mozinha? Então a gente tava mesmo com vontade de comer uma carne assada de churrasqueira de carvão. Carvão, né, mozinha? Porque esses dias nós fizemos aqui, mas foi daquela churrasqueira elétrica. Aí tem mais carne aqui, tem asinha. Deixa eu ver como é que ficou a carne aqui. Quer dizer, né, vou mostrar pra vocês. Ó, mas ficou suculenta, viu? Ficou. Dá uma cor, né, fica mais bonita, não fica? Fica. Você tá doida. Tá cheirando esse coentinho, deixa um cheiro ótimo na carne, viu? Uhum. E ainda mais que você vai colocar no saquinho, aí vai abafar. Vai. Só que eu tô pensando aqui, mozinha, esse saquinho que você comprou, ele é pequenininho demais? Um bolo de duas vezes? Ó. Você tá comprado dois quilos, esse é só de um quilo. É, se você tivesse comprado dois quilos aí ia caber, né? Oi. Prontinho? Ah, então bora separar. Gente, o seguinte. Esse bolo que eu tô fazendo, vou fazer aqui, aniversário de mozinha, é um bolo que já tem aqui no canal. É um bolo que eu sempre faço aqui esse bolo dia de aniversário, porque pensa na massa gostosa. Fofinha, facinha de fazer, e poucos ingredientes. Então, Dora já colocou ali os oito ovos, eu vou colocar no liquidificador, vai duas xícaras de açúcar, aí eu já vou bater no liquidificador, já vou mostrando pra vocês enquanto o mozinho vai temperar na carne aqui, porque senão a gente vai demorar. E Dora disse que vai fazer o que, Dora, com a festa do seu pai? Brigadeiro e aquele doce lá que... como é que chama? Beijinho de coco? É. Então tá bom. Aqui já tá, ó, o leite condensado, que vai fazer os beijinhos e o brigadeiro. Tem as forminhas aqui, gente, ó, essas forminhas já tinha aqui, glória a Deus, né? Não precisou nem comprar. Tem brigadeiro aqui também, o leite de coco, vamos fazer o recheio, e o amido, mais coco ralado. Deixa eu fazer ali logo, senão vai demorar demais. Quer mostrar mais alguma coisa? Quer falar? Não, o tempero é isso aqui mesmo, aí eu vou preparar, tem que separar, eu gosto de separar as asas das coxinhas e temperar aqui do mesmo jeito e embalar no saquinho também. Ah, não tá bom. Processo é o mesmo. Gente, bora preparar o bolo aqui? Liquidificador, vou usar aqui, ó, oito ovos, ovinhos caipiras, da hora. Aqui tem duas xícaras de açúcar, tô usando açúcar normal e também, que eu ia falar não era isso, não, é a xícara 240ml, tá? Vou colocar aqui também uma xícara de leite morno, tem que ser morno, tá, gente? E já vou colocar também uma colher de essência de baunilha. Ó o moscaí, mano, bate a mão aí. Vou colocar mais uma. Mais bacana. Jogou água, foi em mim aqui. A essência de baunilha, gente, faz um que fica com um cheirinho gostoso e um sabor melhor também. Aqui a gente vai bater bastante, tá? Até virar aquele creme bem gostoso. Bem bom mesmo. E aí, na hora que bater, vou mostrar pra vocês como é que fica. Depois nós vamos passar pra uma vasilha. O que eu conseguir bater aqui de trigo no liquidificador, eu vou bater. O que eu não conseguir, eu vou pra vasilha, ó, comenta na mão. Prontinho aqui, gente, ó. Bem batidinho, tá? O segredo é bater bastante isso aqui. Aí agora eu vou colocando o trigo aos poucos. Aí eu vou ver até quando o liquidificador vai aguentando aqui. Aí se não aguentar, como eu falei, eu vou misturar na... Numa bacia, né, numa vasilha. Aí eu gosto de fazer assim, coloco um pouco, misturo um pouquinho. Esse trigo aqui são quatro xícaras de trigo sem fermenta, tá? Se você for usar o trigo com fermento, aí você não usa o fermento. Vou colocar mais um pouquinho e vou misturando. Depois eu bato. Eu ligo ele pra bater. Enquanto uns vai sujando, os outros tem que ir lavando, gente. Porque senão vai acumulando vasilha. Quando é dia de festa assim, né, mozinha? Não fala uma bagunça doida. Se você for todas essas vasilhas, vai um pouquinho. Vai supor, cai sim. A linha tá faltando duas, já tá por aqui. É. E os piores lá, ó. Tem os grandes aí, né? Mas ainda bem que não tá sujando de carvão, essas coisas assim, né? Só de carne. É. A massa ficou perfeita, gente, ó. Aí eu não terminei de bater no liquidificado ou não, porque fossa demais, né? Só foi uma parte, aí depois eu fiquei misturando assim, ó. Não podemos esquecer do fermento. Pra fazer o nosso bolo crescer. Vendo que é parado em pé. Uma tampinha certinha aqui, ó. Mistura novamente e vamos colocar no tabuleiro. Tabuleiro eu vou usar o emulsificante caseiro, que a Isadora tá até fazendo ali. Uma colher de óleo, uma colher de margarina, uma colher de farinha de trigo. Mistura até virar uma partinha, aí você unta seu tabuleiro. Aí o bolo sai fácil, sem frescura. Aqui com papel toalha, porque eu gosto de usar ele pra mim poder passar aqui. Olha como é que fica bom, gente. Esse restinho aqui eu vou colocar no potinho de fermento que acabou. Pra mim usar durante a semana que eu for fazer bolo. Eu sempre tô passando essas dicas aqui pra vocês, porque sempre tem pessoas novas, né? E às vezes não assistiu os vídeos pra trás. Então eu gosto de estar sempre compartilhando nos vídeos novos que eu tô fazendo novamente. Agora eu vou pegar uma espátula aqui. E já vambora colocar a nossa massa. Pode colocar no potinho? Pode. Esse restinho você põe dentro do potinho. Massa perfeita. Parece pouca pro tabuleiro, né? Mas não é não. Esse tabuleiro meu aqui, ele é grande, tá? Eu vou... Eu vou ver ainda como que eu vou fazer. Se eu vou partir ele no meio e fazer tipo... Três camadas de recheio. Ou vai ser só uma só. Deixar ele grande assim. Por isso que eu comprei dois negocinhos pra colocar o bolo. Que eu ainda vou decidir. Agora eu vou rapar direitinho aqui. Pra não desperdiçar, não. Agora eu vou... Fazendo assim pra ele poder se ajeitar. Pode contar? Não. Então tá bom. Tá muito quente, mozinho? Eita, Glória. Tá bem quente. Tá muito fogo lá? Fogo tem não, mas que ela aqueceu agora. Espera dar uma segurada. Mas eu não posso esperar, meu amor. Meu bolo já está prontinho. O bolo pretinho. Mas, mozinho, nós pedimos colocar aqui em cima. Bora colocar aqui em cima e ficar de olho. Né? Porque senão, né? Eu não posso deixar ele aqui, senão ele cresce. Olha aí que bolão, mozinho. Será que vai ficar bom? Não. Só tem uma coisa. Eu tô com medo aqui, porque esse fornalenha aqui, esse negócio, olha lá, ó. Ele fica meio descambado. Ele fica assim, ó. Aí o bolo cresce mais de um lado e do outro desce mais. Né? Mas é porque ele tá empenado, não tá? Essa chapa aqui, acho que ela tá meio dobrada, né? Uhum. Olha lá, eu acho que o lado de lá vai ficar mais... Vai ficar mais enxado que eu de cara. É, tá bom. Não tem problema, não. A gente ajeita na hora que for. Aí, ó. Tem que comprar um calço do lado de lá, não? E aí, essa carne aqui, como é que ficou? Pronto. Prontinha? Do jeito, a gente. Ó, gente, essas moscas tá aqui, mas não tá pousando nelas, não, porque ela tá tudo ensacadinha, viu? Eu deixo aqui um líquido dentro, gente, ó. Vai girando, vai adubando mais ainda. Meu Deus, adubando. Olha. Tem gente que não gosta assim, não. Eu gosto... Praticamente todo mundo da família gosta assim, bem... Temperadinha. Temperadinha, bem... É... Coradinha, né? Seu pai ama, bem temperada, mozinho. É, é... Bem temperada mesmo. Se eu... Tem dó de sal, não. Aí, que tá de gado, né? Não gostei muito dessa carne. Pedi uma... Esse dia veio o bife certinho. Essa aí veio... Parece que foi aproveitando os bifes. Eu não tenho muita sorte com esse negócio de carne. Mas sempre fica me passando a perna. Fica pensando que é remendo, né? É, e pior que na hora eles cortam lá de costa. Pra gente põe no saco e pesa e entrega. Quando chega em casa... Quando chega aqui, tá essa bagunça. É desse jeito. Ó, gente. Nós vindo aqui, né? Falando do meu sogro que tá... Acho que foi desguestrinho aqui. Falando que ele gosta da carne bem salgada, né? Mas foi porque, gente, quando a gente foi casar... Aí a gente fez um jantarzinho bem simples lá em casa, né? Na outra casa que a gente morava. E aí, meu sogro... Acho que ele ficou por conta de temperar as carnes. Não foi, Manuinho? E aí ele temperou, gente. Mas pensa numa carne que tava salgada, salgada, salgada. E ele disse que tava sem sal. E não foi? Esqueceu logo assim. Eu gosto do tre... Quer dizer, eu não come assim, não, né? Mas se deixar, eu põe sal mesmo. Eu gosto. Sempre foi assim. Até o feijão. Tudo que ele vai fazer, né? Mas é o gosto. Mas minha sogro não faz comida salgada assim, não. Até porque não faz bem pra saúde, né? Não é saudável. Então, esse negócio de pressão alta, assistência, não pode, não. Então, gente. Agora eu coloquei lá o bolo pra assar. Daqui a pouquinho ele vai estar pronto. Agora são 1h54 da tarde. E a gente ia lá pra roça hoje. Só que aí, a gente ia pra lá, ia dormir lá, já pra adiantar as coisas. Acordar lá bem cedinho, já com a mão na massa. Só que aí, gente, aqui na igreja eu não vou poder faltar. Eu faço parte do Ministério de Louvor. E aí vão precisar de mim lá. Então, eu tenho que ir. A gente vai. E vai ter uma palestra lá também, que é muito importante. Aí a gente vai pra igreja. Nós vamos, né? Pra igreja. E quando chegar, a gente vai mexer com as outras coisas que for preciso. E quando for amanhã bem cedinho, quantas horas que a gente vai sair daqui? 4 horas da manhã. Misericórdia, mentira. Eu não sei, né? Umas 6 horas. É, mas não é. Mas 6 horas o sol agora tá bem alto, né? Tá mesmo. 5 e meia, gente. Eu acordei hoje o quê? 5 e 20. Já tava de dia. É mesmo, né? É. Então, já tem que ir umas 5 horas e a gente já tem que estar de pé. É. É. Aí é... Eu saí tipo umas 5 e meia. Nossa, tem que passar lá na casa desse. Minha sobrinha, né? É. Ela vai pro nós. Vai. Minha sobrinha ficou de... Mas a gente, né? Sobrinha de mozinha. Mas aí, automaticamente, você torna meu sobrinho. Pra poder ajudar a gente lá a mexer nas coisas. Porque a gente tem que arrumar a casa da minha sogra também antes de tudo, né, gente? É... A gente vai fazer isso lá. Mas lembrando que a gente não quer fazer bagunça. Deixar bagunça pra ela. A gente faz, mas consciente. A gente faz organizando as coisas e tudo mais, né? Então, quem acompanha a gente lá no outro canal sabe. Porque a gente sempre tá falando que a gente tem dado uma mão pra eles lá. Tem ajudado quando a gente pode. Deixa eu mostrar pra mim, irmãozinho. E a gente tem que ir fazendo as coisas assim, né? E organizar. E aí, minha sobrinha vai com a gente pra ajudar lá. Agora eu vou fazer... Vou chamar a Dora ali pra gente já preparar. Ah, não. Não vou poder preparar o brigadeiro agora. Eu já vou preparar. Já vai ser o recheio. Porque senão vai demorar demais. O recheio tem que criar uma consistência. Então, vou usar o leite condensado, leite de coco, amido de milho. Não sei se eu uso margarino. Acho que não. Coco. Acho que eu vou usar esse pacotinho aqui mesmo. E o creme de leite. Um creme de leite. Vai ser isso aqui. Aqui, ó. Eu já deixei separado aqui as coisas, ó. Pra mim pegando, pra ficar mais fácil. Ô, mozinho. Você podia quebrar esses cocos aqui pra nós? Que eu vou ralar ele. Hã? Vixe. Não tá cabendo aí, não? Não. As coxas vão ficar cuidando. Ixi, nossa, me encheu. Vamos preparar aqui agora o nosso recheio base, né? Pro bolo. Esse recheio aqui, gente, você pode usar ele pra qualquer sabor. Eu vou usar aqui pra coco e abacaxi. Então, vou usar 500 ml de leite. Três colheres de amido de milho. Se você quiser fazer esse recheio de morango, de chocolate, qualquer fruta que você quiser, pode fazer. Um, dois, três. Vou misturar aqui pra gente dissolver esse amido. Quando é pra dissolver assim, eu prefiro usar um fuê, sabe? Aí ele dissolve facinho, ó. Eu vou colocar uma caixinha de leite condensado. Esse que eu tô usando aqui é semi-desnatado. Aí depois que eu misturar aqui, gente, eu vou levar o fuê. Vou colocar também um pacotinho assim de leite de coco. Ele tem 200 ml. Se você não quiser colocar o leite de coco, também não tem problema. Se quiser fazer só o leite, o amido de milho, o leite condensado e o creme de leite, aí você vai adicionar o sabor que quiser, de morango. Pode usar suco de saquinho também. Aí você coloca e tudo mais. Mas eu preferi dessa vez acrescentar o leite de coco. Agora a gente vai levar ao fogo, sempre mexendo, até virar aquele creme bem cremoso, bem gostoso. Dei uma pausa ali, rapidinho no recheio, pra gente já olhar o bolo. Porque ele já tá bem douradinho por cima. Agora eu tenho que ver se ele tá bem assadinho, né? Ó, gente, tá bem assadinho. Por aqui tá, né? Ó. Bem assado. Não demorou nem 20 minutos. Ó, ó como é que ele tá. Eu não vou deixar ele dourar mais, eu vou tirar ele já. Tá vendo aí como que ele ficou? Eu falei pra vocês que porque ele tá empenado, aqui ficou mais alto que aqui, ó. Tá vendo? Mas não tem nada não. Aí essa parte aqui também a gente, ó, corta ela assim. Jogar um pano por cima. Nossa, bate a mão ali. Agora nesse momento aqui eu vou colocar uma caixinha de creme de leite. Eu gosto de colocar ele por último, misturar bastante. Tô batendo outra massa de bolo aqui, porque eu resolvi deixar o bolo mais alto, né? Mas, gente, vocês acreditam? Olha só como que a cabeça da gente é. Eu fiz aquele bolo lá e esqueci do óleo. Mas tem problema não. Oi, Safia. Ficou bom o outro lá também, sabe? Só que foi sem óleo. Aí esse aqui eu coloquei uma xícara de óleo, gente, tá? Então na hora que for bater o açúcar, o ovo, o que mais? A essência de baunilha? Coloca uma xícara de óleo também. Aí depois coloca o leite morno, bate mais um pouco e assim vai. O que você tá comendo aí, Safia? Só veneguinho mastigando. Coco, né? É coco? Olha que creme bonito, gente, que fica quando coloca óleo. Vocês acreditam que eu nem percebi que eu não tinha colocado óleo? Mas deu uma grande diferença, criou mais volume, tá vendo? Nossa. Deu diferença, viu? Agora eu vou continuar aqui. Aí depois na hora que eu for montar direitinho aqui, a amostra precisa. Eu deixei aqui o recheio, ó. Esfriar um pouquinho que eu já vou passar um plástico firme e levar pra geladeira. Gente, agora aqui eu vou fazer um brigadeiro. E pra esse brigadeiro a gente vai precisar de uma caixa de leite condensado, meia caixinha de creme de leite, uma colher e meia de... Margarina. Margarina e uma e meia de chocolate em pó. Aqui é meia. É. Tô lendo. É que você confundiu com chocolate. É, e se você quiser fazer a mais, é só você dobrar a receita, né? Duas caixinhas de leite condensado e... coisa, né? Primeiro vamos começar com o leite condensado. Fogo ligado ou desligado? Desligado. Agora vamos colocar o chocolate. Aqui tem uma e meia. E... Se você estiver usando o chocolate 50% cacau, também dá. Esse aqui que a gente tá usando é o de 70%. Agora vamos mexer bem. E a gente tem que mexer muito bem pra poder dissolver todo esse chocolate e incorporar muito bem essa mistura. E agora, depois de ter misturado muito bem, a gente vai acrescentar o creme de leite. Caiu tudo! Meu Deus! Agora! A gente tem que deixar. Deixa, não tem problema, não. Só que eu estou um restinho tendo que pôr logo. Coloca a margarina logo. É que tinha uma parte bem dura. Uhum. E aqui é meia. Aí. Agora misturar muito bem de novo. Lembrando que o fogo tá, ó, desligado. Depois do fogo ligado, continua mexendo sem parar. Agora é o braço que... Agora é a hora que o braço cai. Demora um tiquinho, né? Mas não é tanto assim, não. Daqui a pouquinho tá pronto. A melhor hora é, sabe que hora? Hora de raspar a panela. Menina, é bom. Eu peço... Hora de raspar a panela. Então... Eu peço... Eu peço... Música... Tive que vir aqui pra cá, gente, pra mexer com a panela, né? Porque começou a respingar um pouquinho, né? Aí eu fiquei com medo de deixar a Isadora aqui e respingar a panela. Mas o ponto é esse aqui, ó. Você tem que ver o fundo da panela, ó. Tá vendo como ficou bem bonito esse creme, ó? Que brigadeiro, né? Aí agora eu vou passar ele pra um prato. Vou pegar esse prato aqui. Pronto, gente. Já coloquei aqui no prato. Aí agora vou passar um plástico filme nele. Deixa ele esfriar, né? Pra mais tarde a gente tá enrolando. Agora eu já vou preparar também o beijinho de coco. Que é simples e fácil de fazer também. Que vai um leite condensado. 100 ml, né? 100 gramas de creme de leite. No caso é meia caixinha. E vou usar 100 gramas de coco ralado. Esse aqui eu vou colocar tudo na panela e aí tá pronto. É o mesmo ponto desse aqui. E esse aqui dá ponto mais rápido que esse. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou o segundo bolo. Olha só que perfeito. Gente, como que o ingrediente faz uma diferença enorme, né? Olha só. Olha o tamanho que ficou, gente. Mas deixa eu olhar aqui se tá sequinho, né? Eu já tava esquecendo. Ó, sequinho. Tá vendo? Já tá na hora de tirar daqui. Tirar daqui. Um lado encheu mais que o outro também. Por causa que você sabe, né? Mas ficou bem bonitão. Vou deixar ele esfriar. Vou jogar um pano nele aqui também pra ele deixar ele esfriar. Tudo direitinho. Gente, e a melhor parte... Você precisa mostrar agora. Não tá quente. Vamos mostrar aqui. A hora que eu mostrar, ela escondeu. Tá bom, não vou mostrar assim não. Vou mostrar só a Sofia. Olha aqui, Sofia. Deixa eu ver. Gente do céu. Eu deixei bem pouquinho na panela só pra dizer, sabe? Porque senão... Então bora lá. Eu preciso lavar a panela pra me fazer o beijinho de coco? Vou fazer mesmo, né? Sei que essa aí é o tamanho exato pra me fazer. Acabou aí? Não. Então me dá. Ai, gente. Prontinho, gente. Aqui eu coloquei uma lata de leite condensado, meia de creme de leite e 100 gramas de coco ralado. Misturar bem. Ligar o fogo e esperar dar o ponto. Ó, bem facinho esse. Já vou ligar aqui também. Mexer, mexer, mexer e mexer. O beijinho de coco é bom, gente, que dá o ponto rapidinho. Tá vendo? Já tá dando pra ver o fundo da panela, ó. Tá, é bom. Vou desligar aqui. Vou passar pro prato agora. Gente, já tá de noite por aqui. Agora são, deixa eu ver, 10h30 da noite. A gente foi pra igreja, né? E acabamos daí que demoramos um pouquinho. E chegamos aí, fomos jantar. Acabei de jantar aqui agora. E agora, gente, vamos dar sequência. Não pode parar, não. Então, eu preciso agora rechear o bolo pra colocar na geladeira, né? Pra ele gelar, pra poder ele ficar bem bonitinho pra amanhã, bem firme. Se eu deixar pra fazer isso amanhã cedo, não vai ficar tão legal. Eu já fiz isso, sabe? Mas o bom mesmo é você deixar, assim, passar a noite na geladeira. Então, eu vou fazer isso aqui. Tem os docinhos também pra enrolar, que a gente não enrolou. Como já tá tarde, qualquer coisa eu vou deixar os docinhos pra gente enrolar amanhã cedo, lá na roça. Aí as meninas vão enrolando, enquanto a gente vai fazendo as outras coisas. Porque as meninas precisam ir dormir, né? A gente que é adulto, a gente até vai empurrando. Se precisar dormir meia-noite, a gente vai dormir. Mas as meninas precisam dormir mais cedo. Até porque elas têm um horário aqui em casa pra estar dormindo. No máximo até 10h da noite. E hoje já passou, né? Então, o sono, na verdade, acaba que... Tira a energia da gente, né, mozinha? No outro dia a gente fica, assim, esgotado. Mas a gente que é adulto, a gente vai empurrando, né? Agora criança já é mais difícil. Então, vamos embora rechear o bolo ali agora. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Já deu certo, né? Gente, agora aqui o processo é o seguinte. Eu já mostrei até pra vocês aí alguns vídeos pra trás. Mas eu mostrei novamente. Eu uso aqui o mesmo tabuleiro, tá vendo? Que eu usei pra assar o bolo. Mas você pode usar também uma vasilha, tá? Então, eu coloquei esse saco aqui. Mas é bom mesmo um saco transparente. Eu cortei ele e coloco aqui um saquinho limpo, tá, gente? E vamos começar a montar. Aí eu vou colocar a primeira parte aqui do bolo. Esse daqui grudou um pouco, tá vendo? Mas não tem problema não. Porque se eu quiser desmontar esse bolo aqui e colocar ele todo desmontado, Eu posso, por exemplo, eu vou até cortar aqui a metade. E vou colocar assim, ó. Tá vendo? Aí a gente pode montar. Aí essas partes que tá aqui sem bolo, a gente vai colocando esses pedacinhos aqui, ó. Tá vendo? Que foi o que ficou grudado no tabuleiro. A gente vai complementando. É fácil demais de fazer, gente. Antes eu não sabia fazer esse processo aqui, não. Eu achava que era só cortar o bolo, passar o recheio por dentro e confeitar e tava tudo certo. E não é assim, né? Então, depois que eu aprendi a fazer desse jeito aqui, é mil maravilhas. Muito bom. E quando você molha ele, o bolo gruda, né? Aí, ó. Falta uns pedacinhos. Mas aí depois a gente vai complementando. Agora eu posso tirar um pedaço desse daqui. Você vai cortar um aqui pra mim, mozinha? Corta aqui pra mim, se você quiser vender esse latical. Esse daqui, gente, ele deu uma selada porque faltou o ingrediente que eu falei pra vocês que foi o óleo, né? Então, é... Por isso que ele ficou daquele jeito ali. Tanto é que ele ficou... Deu diferença... Não, aqui não é esse copo aqui. Tanto é que ele deu diferença até no... Na maciez. Esse ali ficou mais duro, esse aqui ficou mais macio, né? Deixa eu agitar esse aqui enquanto eu não corto ali. E aqui, nesse copinho que as meninas minhas tomou leite quando elas saíram fora da mamadeira, né? Foi esse copinho que desmamam elas, ó. Aí, tem refrigerante, guaraná. Eu gosto de molhar com guaraná, gente. Com leite, eu acho que fica muito enjoativo. Da outra vez mesmo que eu fiz com leite, não? Foi enjoativo demais. E eu gosto de molhar assim, bem molhadinho. Sem dó. Porque bolo seco, gente, é aniversário pra mim. Não é bolo de aniversário, não. Cortou? Pega o abacaxi pra mim, que eu esqueci. Pra molhar assim, gente, eu gasto um copinho assim, ó. Pra molhar uma banda de bolo, assim, ó. Uma parte, tá vendo? E toda vez que eu faço, nas primeiras vezes que eu fazia, né? O mozinho falava assim, Nossa, mozinho, que exagero. Vai ficar molhado demais. Só que aí, depois, quando ele comia, ele falava, Nossa, ficou bem molhado, ficou gostoso, viu? Vocês vão ouvir umas tosses aí no fundo, gente. Mas é porque Sofia arrumou uma tosse agora de noite. A gente já foi lá, cuidou dela, deu o medicamento pra ela. Tudo certinho. Mas continua tossindo. Bom, aí agora, depois de bem molhadinho, tá úmido. Eu acho que eu vou pegar vocês mais pra baixo um pouquinho. Acho que assim ficou bem melhor, né? Aí agora a gente vai usar o nosso creme base. Olha só que creme maravilhoso, gente. Ó. Ele ficou lá na geladeira, ficou com a consistência ótima. E aí, a gente vai começar a colocar aqui. E vamos espalhar. Pode vir aniversariante espalhando. Tô aprendendo. Ele tá aqui, gente. Eu acompanho ele de todas as horas. O tempo todo me auxiliando aqui. Por mais que o aniversário é dele, mas é igual aquela vez nós tínhamos falado, né, mozinha, que quando a gente fosse fazer alguma coisa de aniversário assim, ia ser sempre os dois, né? Já combinamos. Toda vez que alguém fazer aniversário, nós mesmos vamos fazer a nossa festa, né? É. Por isso que não tá sendo surpresa, nada disso não. Então, só espalhar o creme base. Você acha que tá pouco, mozinha? Tá, não. Você vai colocar abacaxi agora também? Eu queria fazer uma camada de abacaxi e uma camada de coco. Então, essa daqui, essa de baixo, eu acho que eu vou colocar de abacaxi. Tá bom, tá pouco, né? Cadê o abacaxi? Você vai espalhar um abacaxi aqui do meio. Aqui, ó. Vou colocar um pouco de colher, né? Vou colocar aqui, ó. Vocês vejam a gente falando coisa com coisa aí, gente? Perdoa nós, mas aqui nós tá com sono. Daqui a pouco nós começamos a dormir aqui, né, mozinha? É sonâmbulo. Esse aqui vai ser só uma camada ou esse não? É isso, só essa camada. Ó aqui, gente, esse aqui é o coco natural mesmo que a gente comprou. Eu ralei tudo direitinho. Ó, assim, ele fica bonito. Ele é bem melhor, né? Esse negocinho aqui também é do abacaxi. Olha a diferença da massa, mozinha. Você tá mais consistente. Você sabe o que aconteceu também? O que deu diferença? Eu lembro aquela hora que você falou assim, o fão tá quente. É, tá quente, muito quente. Tá bem. E eu coloquei, aquela hora lá, se eu não tivesse colocado, esperado um pouquinho, ele também tinha assado melhor. Tá vendo, gente? Ó. Não ficou ruim, não. Aqui é o fone dele. É esse que eu vou colocar aqui. Eu vou apertar. Deixa eu comer o fone. Vai, tomara, né? Ainda bem que a gente comprou duas bandes ali, né? Coloca mais o refri aqui pra mim. É bom apertar, gente, porque aqui vai mais camada. Aí, como esse aqui tá mais firminho, o refrigerante entrar mais, eu vou furar ele assim, ó. E aí, como esse aqui tá mais firminho, o refrigerante entrar mais, eu vou colocar aqui. E aí, como esse aqui tá mais firminho. E aí, como esse aqui tá mais firminho. E aí, como esse aqui tá mais firminho. Uma camada de bolo, duas camadas de recheio, uma de abacaxi e uma de coco. O mozinho tá ali guardando o restinho de creme base que sobrou. E agora, como já tá bem molhadinho aqui, tá vendo? Sem dó, gente, molhar. Aí, agora eu vou fechar direitinho. Eu e o mozinho tava aqui lembrando, né? De quando eu e ele namorava ainda. Aí, a irmã dele pedia eu pra fazer o bolo de aniversário das minhas sobrinhas, né? Naquela época, acho que era o aniversário de 5, 6 anos, não é, mozinho? É. Aí, gente, o mozinho era padeiro nessa época. E o mozinho fazia os bolos de aniversário, ficava uns bolão bonito, sabe? Naquela época, era uns bolos de 4, 5 andares, só pra vocês terem ideia. Só que tinha uma coisa que não saía legal no bolo, mozinho. O que que era? Fava muito seco. A gente não molhava desse jeito, não. Fava seco demais. A gente não. Eu falava assim com o mozinho, mozinho, vamos molhar o bolo assim, essa... Não, não pode ser muito, não, não pode ser muito, não. Aí, eu deixava, né? E ele fazia. Aí, depois, quando ia comer, ficava bem seco, sabe? Mas o bolo ficava bem bonito. Aí, gente, agora eu vou levar pra geladeira e deixar ele gelar. Quando for amanhã cedo, eu vou bater o chantilly e passar por cima. Ficou assim. Ficou assim. Ficou assim.